Aô, C4 VTR, véi de leilão. Aô, 3 mil reais. Galera pergunta por que que eu gosto tanto desse carro. É por causa disso, ó. Painel digital, som premium, som é da JBL, ar-condicionado digital duas zonas, mas acaba muito bom. É por causa disso, ó. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Eu tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal, dessa vez, com um assunto não polêmico, mas, assim, é algo que eu acho que as pessoas vêm vendo bastante constantemente, assim, vêm notando, não só com a mim, mas também acho que todos vocês também que acompanham o meu canal também devem acompanhar o canal desse cara. E eu resolvi falar hoje sobre ele, saca? Então, tipo assim, eu vou... Não que eu esteja aproveitando a fama do cara, de forma alguma, mas ontem eu tava conversando com o brother meu e, tipo, por um acaso eu acabei soltando... Ó, a luz da engenheção acabou de acender aqui no meu carro. Nossa senhora. Ó lá. Pra vocês verem que não é zoeira, ó. Ixi, deu ruim. Enfim, pra vocês verem, ontem eu acabei soltando sem querer uma palavra que a gente tava lá conversando, entre amigos e tal, e eu acabei soltando a palavra imaculado, de tanto ver o Eduardo Razuki falar nos vídeos, eu acabei falando sem querer e o cara, o meu sim, porque é sim, tá imaculado e tal, e nós começamos a conversar sobre isso e, tipo, cara, a gente viu alguns vídeos novamente, os comentários e tal, e, tipo, eu fiquei pensando, velho, o cara tá bombado, tipo assim, o cara tá estourado, tá no auge da carreira dele, eu acho. Todo vídeo que ele posta, tá pegando em alta, todos não, mas a maioria tá pegando em alta, né? E eu vou falar a minha opinião, que eu acho por que que isso tá dando muito certo e eu acho que vocês vão gostar. Então, vamos lá. Galera, então, eu ia fazer esse vídeo, na verdade, a minha ideia era pegar a câmera, colocar no encosto de cabeça do carro e eu ia dirigindo e contando a história pra vocês, só que gravou durante alguns minutos apenas, logo depois a câmera desligou e parou de gravar, então eu vou ter que contar aqui pra vocês, pra não deixar de passar a informação aí pra vocês, agora, né? E eu tô aqui no trabalho, são 9h20 da noite de um domingo e eu tava indo embora e eu decidi editar pra mim, pra eu poder colocar aí o conteúdo pra vocês, né? Então eu tô aqui, editando vídeo, tomando uma coca, vou mostrar um pouco aqui pra vocês antes, como que é aqui. Aqui fica a redação. Que tal? Então, acaba que não tem ninguém, só eu aqui que eu vou terminar de editar esse vídeo. E vou contar aí pra vocês o porquê o Razuki, eu acho, em minha opinião, faz tanto sucesso aí hoje, né? Galera, então, eu vou falar aí pra vocês o porquê que eu acho que o Razuki hoje faz o sucesso que ele faz, né? O cara sabe fazer o conteúdo dele viralizar nas redes sociais, não só de hoje. Eu lembro da época quando lançou o Up TSI na estrada, Razuki, se você estiver vendo, você vai lembrar, quem acompanhava ele também vai lembrar da época do Top Speed. E quando lançou o Up TSI e tal, o motor, eles saíram na... Acho que esse vídeo foi gravado em São Paulo, eu não vou me recordar em qual rodovia ele foi gravado. Mas gravaram o vídeo lá e tava com o Mercedes, BMW, Up TSI e todo mundo. Aquele vídeo viralizou nas redes sociais, bateu um milhão de views em uma semana. E o Eduardo, ele é um cara muito carismático. Uma coisa que o Leo Zitor tinha a fama de bonzinho. Não a fama, mas ele era conhecido como bonzinho, enquanto o Eduardo era carismático. Então, a carisma atrai muito o público. Outro ponto aí que faz ele fazer o sucesso que ele faz hoje, é ele pensa no público dele, tá? É uma coisa que eu, principalmente, o cara, ele tem que... Eu tô com o canal aberto dele, agora eu vou mostrar pra vocês. E nas últimas semanas a gente descobriu aí também quanto que o Eduardo ganha, quanto mais ou menos que ele chega a faturar com o canal, né? Que é aproximadamente ali 40, 45 mil, às vezes cai pra 11, mas enfim. Trabalhar com o YouTube hoje em dia é assim mesmo. Cara, tipo assim, o salário que ele tem hoje, a humildade que o cara tem, tipo, poder ajudar o público que assiste ele. Eu nunca vi toda a história do YouTube, alguém ajudar as pessoas, né? Igual ele tá fazendo rifando os carros, inclusive eu cheguei a comprar rifas lá do Civic, enfim. Eu nunca vi uma pessoa fazer isso que ele tá fazendo. Final de ano tá aí, cara, né? Ele tá falando que vai doar a cesta. E eu acredito tranquilamente, porque... Pelo que ele vem fazendo aí nas redes sociais ultimamente é uma coisa fortíssima. O ponto dele com a rixa entre as montadoras... Eu vi alguns comentários lá da galera falando, ah, cê é bobo, não sei o que, a gente tá perdendo. Alguns, tá? Não vários, vários. Eram bem poucos. Em especificamente, carro de imprensa e tal. O Hazuki Backstage hoje tem... Deixa eu pegar aqui... 88 milhões de visualizações. Tá? Esse é um número altíssimo. Aqui nos vídeos, por vídeo, ele tá pegando aqui 77 mil, 116 mil visualizações, 130 mil. Cheguei no ponto onde eu queria chegar, galera. Galera, as visualizações que o Hazuki tá pegando hoje no YouTube, nenhum canal. Nenhum canal automotivo no Brasil, chega esse número de visualizações que ele tá pegando. Tá? Nem jornalista, jornalista que estudou, faz vídeos, não vamos muito longe. O Carros com Camanzi, eu acho que é assim que fala o nome dele, deixa eu ver aqui. Carros com Camanzi. O jornalista antigo, que trabalhou na época lá no SBT, lá, fazia aqueles vídeos na manhã pelo domingo, tem que passar o programa dele lá, enfim, antes do acelerados. Canal Carros com Camanzi. Vídeo, 8 mil visualizações em 13 horas. Agora vamos lá pro Eduardo? Em apenas 4 horas. O cara pegou 77 mil visualizações. O cara é muito influente. Sinceramente, eu fico de boca aberta com o número de visualizações que o Eduardo vem pegando nos vídeos dele. Eu acho isso uma coisa incrível, o conteúdo dele eu acho excepcional. É um tipo de conteúdo diferenciado. Então o motivo dele tá fazendo esse sucesso é esse. Ele tá agradando o público dele, tá fazendo o que gosta, não faz uma coisa forçada. Como já chegou a ser alguns vídeos na época do Top Speed. E eu acho também que por ele querer ajudar o público dele, também é um motivo que faz ele crescer muito, faz ele crescer e cada vez mais. E escutem o que eu tô falando. Não vai demorar muito tempo. As montadoras vão voltar a querer fazer parceria com ele pela quantidade de visualizações, né? Mesmo com o que tem acontecido, esse é o jeito dele, velho. Esse é o jeito dele gravar matéria, é o jeito dele mostrar o carro. E é um jeito diferenciado que ele tem aí pra mostrar o veículo. É isso, é o que atrai o público, é o que o público quer ver. Mas eu fiz esse vídeo só pra falar essas coisas mesmo. Se você está vendo aí, né, espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo. Deixe aí nos comentários também pra ver, pra eu poder saber o que vocês estão achando. Essa semana eu quero gravar, então deixe aí a sugestão de carro que você aí quer ver. E esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima.